E no eixo X ele mostra para a gente a duração desse exercício físico. Não é o intuito da aula, mas o coeficiente respiratório, na verdade, ele mede justamente o quão foi eficiente a utilização de oxigênio para a realização daquela atividade física. Então ele faz um cálculo de quantas moléculas de CO2 que foram produzidas durante a respiração baseada naquela quantidade de oxigênio que foi requerido para a sua atividade. Esse coeficiente, então, ele tem uma variação de mais ou menos 0,7 a 1 e ele indica alguns parâmetros para nós. Por exemplo, um parâmetro que a gente considera normal, que é mais ou menos de 8,5, é quando você tem um equilíbrio, e aí você pode espelhar ele nesse outro gráfico aqui, é quando você tem praticamente um equilíbrio no metabolismo, tanto de lipídios quanto de carboidratos. Quando eu tenho um coeficiente alto, quer dizer que a relação de CO2 que está sendo produzida é baixa em relação ao oxigênio, então esse coeficiente, ele passa a ser alto, isso quer dizer que a gente está gastando uma grande quantidade de carboidratos para realizar atividade física. Ao passo que, quando esse coeficiente vai diminuindo, então tem uma produção incessante de CO2 frente ao oxigênio, quer dizer que, então, eu estou num estado aeróbico muito grande, né? A cadeia de transporte de elétrons está funcionando bem, e o ciclo de Krebs, principalmente, e isso acaba, então, aumentando o consumo de gorduras, né? O consumo de lipídios.